Vida dura na cidade Paraíso pescado na chuva ouro Nas margens do rio Miranda, longe da poluição Lá a gente faz a festa, a tristeza nem chega não Tudo ainda preservado, como é bom a gente ver Na paisagem só beleza Que vai deixando acesa a vontade de viver Oh, 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 saudade Se a saudade vem eu vou pro Mato Grosso do Sul Se a cidade dá um tédio É usando esse remédio Pescar no Rancho Bauru É tanto tipo de peixe, piraputanga, pacu É em dourado e pintado, cachara, pia, o sul Turimba, tapia, fara e o majestoso Jaú Alegria no estaleiro Pescando piau ligeiro com varinhas de bambu De barcos subindo o rio, coisas pra se admirar Animais em liberdade, dando mais vida ao lugar Em macacos, capivaras, jacarés e javalis Revoada de araras Com sua beleza rara Colorindo tudo ali Oh, 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 saudade Se a saudade vem eu vou pro Mato Grosso do Sul Se a cidade dá um tédio É um santo esse remédio Pescar no Rancho Bauru Em noite de lua cheia Tudo fica cor de prata Quando o seu brilho sorri Surgindo por trás da mar Tomando uma marvada Ouvindo moda de viol O cozinheiro se distrai O arroz queimado sai E o macarrão vira cor Mas pescador é assim Tudo tá bom e nem liga A gente acha gostoso Por comida ninguém briga Pra fechar numa trucada Só me engaiar da combate Com sete copas na mão Tem sempre um sem noção Trucando em cima de um zap Oh, 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 saudade Se a saudade vem eu vou Pro Mato Grosso do Sul Se a cidade dá um tédio É um santo esse remédio Pescar no Rancho Bauru